Hey, censuradas! Hoje eu tenho alguns filmes lésbicos super novos para te indicar. E esse tema ainda fica melhor, porque todos eles são brasileiros e podem ser assistidos online e gratuitamente. Gostou? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final que eu te conto como assisti-las. Vamos lá? A primeira dica de hoje, as mais românticas vão adorar porque é uma continuação de outro filme lésbico brasileiro chamado Felicia. Então vocês vão poder acompanhar a vida amorosa da Felicia por um bom tempo, já que esse é um combo de duas dicas em uma. E cada uma delas dura cerca de meia hora. Então tem bastante história. Bom demais, né? Eu já falei sobre Felicia aqui no canal há algum tempo atrás. Para você conferir é só clicar aqui no card, tá bom? Inclusive, para você não pegar spoilers, eu sugiro que você assista ao primeiro filme antes de continuar esse vídeo aqui. Agora que você está devidamente avisada, eu quero te apresentar Felicia 2, que foi lançado no dia 29 de agosto, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Sua trama acompanha as diversas mudanças que ocorreram na vida da protagonista ao longo dos últimos anos. Após o seu término de casamento com Thales e o fim do namoro com Marina, a advogada está se sentindo incompleta. Quando conhece Sandra, Felicia passará a se questionar sobre seus sonhos e objetivos de vida. Como ela fará para encontrar a felicidade? Bom, aí só vocês assistindo para descobrir, né? Essa história se passa na famosa cidade de Canela, no sul do Brasil. O que mais me deixa feliz em indicar esses filmes para vocês é que eles são feitos por uma produtora nacional independente, que é formada por uma equipe com mais de 80% dos seus integrantes sendo LGBTs. Então, se trata de um filme sobre a nossa comunidade, feito também pela nossa própria comunidade. Assim que a gente gosta, né? O nome da sua produtora é Suprema Filmes e ela já tem vários outros produtos LGBTQIA+, já produzidos e também alguns lançamentos futuros que estão vindo por aí. Eu vim até com os bottons deles hoje, ó, para colorir esse vídeo. Aliás, agora mesmo em outubro, vai ao ar a mais nova estreia da Suprema, um curta-metragem lésbico chamado Cordão. Quem nunca conhecia alguém pela internet, né? Me conta aqui nos comentários quantas vezes você já passou por essa situação. Em Cordão, Carla e Letícia também se conheceram online e um segredo pode mudar tudo sobre essa relação. Ai gente, o que será, hein? Me conta aqui nos comentários as suas suposições. Bom, este novo filme pode estrear a qualquer momento. Quem sabe até já não foi ao ar enquanto você assistia esse vídeo aqui. Pra descobrir e também pra assistir a todos os outros títulos que eu indiquei aqui hoje, é super fácil. Basta clicar nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição. Aproveita quando você for lá assistir aos filmes e deixa um comentário pra eles contando que vieram aqui do Censuradas, tá bom? Eu vou ficar super feliz. Agora só mais uma coisinha antes de a gente se despedir, tá bom? Pra conferir as mais diversas dicas lésbicas e LGBTs em geral, incluindo estreias de 2021, filmes e séries brasileiros e até mesmo gratuitos e online, é super fácil. Basta você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. É isso, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e te espero lá no Instagram, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.